Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como fazer um perfil topográfico do Global Map. Então a primeira coisa que você tem que fazer é escolher a área na tela, sua área de estudo. Segunda coisa importante, você tem que verificar que a sua coordenada tem que estar em coordenada plana, projeção cartográfica UTM. Então para você mudar você vem aqui, antes de você inserir as imagens, você primeiro clica aqui na chave de fenda, a chave inglesa que ele configure, aqui você vem em projeção e configura o UTM, a zona, que no caso aqui é a 23S e o Datum, a elipsoide, no caso o Sirgas 2000. Você dá um OK, no meu caso já está aqui, só que você tem que fazer isso antes de inserir a imagem, tá? Se você insere a imagem e configura a projeção depois, ele trava, tá bom? Pelo menos aqui aconteceu isso comigo. Então já inseriu a imagem, já tem a área de estudo, vamos inserir o modelo digital de elevação. Você vai clicar aqui no Connect Online Data, vem aqui em terrenos, tá vendo aqui? E aí o que eu costumo usar é esse Aster GTM, um arco de resolução, que seria equivalente a 30 metros, resolução espacial, ou esse RTM aqui, tá? Eu vou pegar esse Aster. Então você conecta, ele vai carregar, tá bom? E aqui no Global Mapper, o que acontece? A caixa de camadas é o contrário, o que está embaixo aparece em cima, tá? Então eu vou pegar aqui, vou jogar para baixo, tá? Aí qual é a minha ideia? Eu vou fazer uma linha percorrendo o eixo aqui do Rio Tietê, tá? Aqui é o Rio Tietê, aqui é a zona oeste, aqui é a zona norte, tá? Então, é município de São Paulo. Então para você habilitar o perfil, ele está aqui, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó. Ó, Patch Profile. Você vai clicar, tá bom? Aí, ó, o cursor, ó, ele vai ficar com um pontinho vermelho. Aí onde você for clicando, você vai desenhando o caminhamento do seu projeto. Então, no caso aqui, ó, você vai clicando com o botão esquerdo do mouse, quando você terminar, você clica com o botão direito, tá? Olha que interessante, ó. Ele já faz o perfil, tá vendo aqui, ó? Aí no perfil aqui, você tem muitas opções que você pode trabalhar. Você pode redimensionar o perfil da forma que você quer, ó, como eu fiz aqui. Coloquei em cima, tá vendo? Mas você pode também colocar embaixo, é, mudar. E você também pode exportar para o DWG. É, exportar o perfil para o DWG ou exportar como imagem. Salvar como imagem, JPEG ou PNG. Então aqui, pessoal, o que a gente pode fazer, né? Quando você coloca o cursor, tá vendo? Ele mostra para você a elevação, né? A altitude e a localização que seria a coordenada. A coordenada X e Y, tá? No eixo X você tem a distância, né? E no eixo Y você tem a altitude. O que que dá para fazer? Você pode vir aqui, por exemplo, no display options, você pode mudar a cor de fundo. Então, eu posso, por exemplo, colocar uma cor cinza. Tá vendo aqui, ó? O que que eu posso fazer também, ó? Posso mudar a fonte do cursor, né? Então, o tamanho, tá ok? Posso mudar também a cor do terreno. Vou deixar aqui, por exemplo, o laranja, tá? Você também pode redimensionar ele, ó, da forma que você quiser, tá bom? Ó, e aqui também você tem a opção de ter o texto do grid, né? E outra coisa, você pode medir também. Você pega aqui a régua, aí onde você clica, até onde você clica, ó. Ó, que interessante, ó. Ele te dá a distância, a distância, né? Ele te dá a distância inclinada, que seria a distância 3D, tá bom? Ele te dá a diferença de elevação e a declividade em porcentagem e em graus, que seria o slope, tá? O que que dá para fazer aqui, ó? Se você vir em file, você pode salvar em DXF, tá bom? Só que o que você salvar em DXF vai ser na planta, tá bom? Então, eu vou salvar aqui, ó, eu vou salvar como caminho, tá? Caminho do perfil, tá? Ele salvou. E aí também você pode salvar em forma de tabela. Então, você pode vir aqui, ó, CSV, tá bom? CSV. E aí, no caso, eu vou salvar como tabela, tabela.txt, tá bom? Vamos salvar. Beleza. Aí, vamos lá, ó. O que que a gente pode fazer também, ó? Uma coisa importante, se você quiser exportar o perfil como PDF, você vem aqui, ó, save render profile to vector format. Então, aqui, ó, você vai clicar nessa opção. Aí você pode, tem várias opções, né? O legal do GlobalMap é isso. Você pode escolher, ele tem uma comunicação muito boa com os outros programas, né? Então, por exemplo, eu vou salvar o PDF, tá? Então, eu vou salvar o PDF, dou um OK. Aí, aqui, ó, você escolhe o tamanho do papel. No caso, eu vou querer aqui landscape, né? Você pode colocar um título, mas no caso aqui eu não vou por nada. Vou dar um OK. Ele vai pedir para salvar. Então, eu vou colocar como perfil, tá? Perfil, pronto. Próximo passo. Vamos salvar o perfil mesmo em DWG. Então, você vem aqui, ó, File. Você vai pegar essa opção aqui, ó. Save render profile to vector format. Mesma coisa, né? E aqui você escolhe a opção DWG ou DXF, tá? Dá um OK. Aí, aqui, a opção, você pode escolher a versão do AutoCAD, tá? Você pode escolher aqui, ó, incluir os display, tamanho do texto. Vou deixar o tamanho 2, tá? Escalar um para mil e dou um OK, tá? Aí, eu vou salvar aqui como perfil, tá bom? Perfil, pronto. Agora, vamos ver os resultados que ele gerou, né? Vou ver aqui na tabela de downloads. Então, vamos lá. Vamos ver primeiro o perfil em PDF. Ó, tá vendo que legal? Ó, ficou dessa forma, tá vendo? O perfil, né? Ó, o perfil. Aí, vamos ver agora o... A tabela em TXT. Ó, que interessante, ó. Tá vendo? Tá separado por vírgula, né? Mas você tem o ID de cada ponto, o X, o Y, a elevação, a distância, né? Dequilividade, você tem todas as informações aqui do perfil, tá? Agora, vamos abrir o perfil em DWG, né? Pra ver como ele vai ficar. Fica duas vezes. Ó, que interessante, ó. Tá vendo? Ó. Ele gera o perfil, né? O perfil também tá em... Já tá escalonado, né? Vamos dizer assim, ó. Ó. 900 metros, né? Só não aparece a cota, né? É uma pena. Da elevação aqui, ó. Não aparece, tá? Você tem que fazer manualmente. Mas já ajuda, tá? É o que dá mais pra fazer. Vamos lá. Você também pode fazer as sessões transversais no perfil. Muito interessante. Ó, você vem aqui no... No Page Setup, ó. Vem aqui, ó. Patch Profile Settings. Tá vendo aqui? Aí, aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. Display Serial de Profile. Seria as notas transversais, né? As sessões transversais. E aqui, você pode escolher a cada... Você pode escolher aqui quantos metros vai ter, né? Então, o comprimento de cada sessão transversal. Então, eu vou colocar aqui 60 metros. E aqui, você pode colocar a opção a distância. A cada... Quantos metros você quer. Então, por exemplo, eu quero a cada 500 metros, tá? Tá bom? Aí, você pode vir aqui na opção de Perpendicular. Você pode escolher aqui, ó. Algumas opções, tá ok? No caso aqui, eu vou dar um OK. Tá? Olha o que vai acontecer, ó. Olha que interessante, tá vendo? Ah, e outra coisa, né? Ó. Aqui, ó. Deixa eu colocar o perfil aqui do lado. Só pra vocês verem. Ó. Tá vendo, ó. Ele tá carregando. Ó. Onde eu ponho... Ó. Tá vendo? A sessão transversal tá aqui, ó. Aí, você vai clicando aqui na setinha do lado, ó. Ele vai mudando, tá vendo? Então, aqui eu tenho seria o leito do rio, mais ou menos, né? Ó. Tá vendo, ó. E, ó. Ele vai andando ali na planta, ó. Ó. Ele vai andando na planta. Tá vendo? E aí, você pode exportar, se você quiser, também, as sessões transversais. Só que você tem que ser uma por uma, tá? E aí, se você quiser fechar, você volta aqui, né? Maximiza. Vem aqui no display. E você volta e tira. Vem aqui, ó. Pg Setup. Pest Profile e você tira, tá? Então, ok. Aí, ele retorna, tá? Outra coisa interessante, também, ó. É o quê? É... Se você coloca aqui, né? O perfil. Ele caminha, ele acompanha na planta. Que nem no Google Earth, né? Então, aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Ó. À medida que você vai andando aqui no perfil. Aqui ficou um pouco deformado. Mas, à medida que você vai andando aqui no perfil, ele vai acompanhando na planta, ó. Tá vendo? Ó. Então, tem... Dá pra trabalhar com bastante coisa aqui no perfil, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.